Por que não existe amor mais bonito do que o amor é a moda antiga? Sucesso é a moda mais apaixonada do Brasil! Lindo de minha casa, esquece o que passou e vem E não vingue longe de mim, nunca deixei te amar Não deixe minha estupidez ferir o meu caso de amor E sei que fui errado em te fazer sofrer assim Mas quando você partiu, foi quando eu percebi Que é teu meu amor e é só teus meus carinhos, te amo Pode aparecer tarde demais, que já não me ame mais Mas vou lutar pra ter você comigo e eu vou te dar E quero ir nesse mundo Eu não vivo sem você E eu vou te dar E sem traição E quero Que nesse mundo Eu não vivo sem você Eu não vivo com você E sem você Eu não vivo com você